O que você tá fazendo aqui? Joana, eu preciso da sua ajuda. Ajudar como? O que houve? Eu fiz a maior porrada da minha vida, amiga. Eu não posso viver sem o Eric. Não posso. Pelo amor de Deus, ninguém pode saber que eu tô aqui, Joana. Eu tô perdida. Calma, Alex. Já foi quase todo mundo embora. Vou precisar muito que você me ajude, Joana. Foi mal o que eu fiz pra você, amiga. Mas eu tô perdida, Joana. Me escuta, vem cá. Joana, eu descobri que eu tô apaixonada pelo Eric. Eu não vou conseguir viver sem ele, amiga. Calma, Alex. Me ajuda. Calma. Olha, você tá me deixando tonta. Senta aqui. Vem. Senta aqui. Espera aí. Antes de mais nada, Alex, você me deve umas explicações. Você era minha sócia, Alex. Mais do que isso, minha amiga. E de repente você inventa um monte de histórias. Sai daqui deixando tudo de pernas pro ar. Some no momento que eu precisava muito de você, Alex. E depois eu fico sabendo que eu, o Eric, o Sushi Bar, a Malhação, tudo fazia parte de um plano de vingança. Sinceramente, Alex, você vai ter que me explicar essa história direitinho. Minha prima, Joana. Minha melhor amiga. E ela morreu. Quando a Cassandra se arrebentou naquele acidente, uma parte de mim morreu com ela, se entende? A minha inocência, a minha fé nas pessoas. Por isso que eu tinha tanto ódio desse cara. Desse cara que, no meu modo de ver, tinha matado a minha prima, Joana. E aí você arquitetou um plano de vingança. Alex, vingança é um sentimento tão baixo. Uma coisa estúpida, que não leva a nada. Tô sabendo. Afinal, esse ferrou fui eu, né? Foi o destino que se vingou de mim, Joana. Olha, você não sabe como é ruim saber que a pessoa que eu mais amo na minha vida tá sofrendo por muita causa. Você entende isso, Joana? É, Alex, você acabou com a vida do Eric. Porque ele perdeu a mulher que ele amava. Os dois empregos e a casa que ele morava. Você deixou ele ficar aqui, né? Claro, né? Eu tinha que compensar, de alguma maneira, a injustiça que você me obrigou a fazer com ele. Inventando aquela carta de demissão ridícula, Alex. Ó, Joana... Eu tava tão cega. Pior é que eu tive que ir até o final dessa história pra perceber o quanto isso foi mesquinho. Meu Deus, como isso foi doentinho. Joana, eu não me permitia ver o cara maravilhoso que o Eric quiser. O cara é que é incapaz de maltratar alguém que me amava, Joana. Como nunca ninguém me amou. Olha, Alex... Eu já fui abandonada num altar por uma pessoa que eu amava muito. E não era uma relação platônica por carta como essa do Eric com a Cassandra, não. E nem por isso eu peguei meu carro e saí como uma louca, dirigindo, e... Olha... Você foi muito injusta. Acusando o Eric de ser o culpado pelo que aconteceu com a sua prima. Se ela fez o que fez, Alex. Eu acho porque ela já tinha problemas antes. Ele deve estar sofrendo muito, né? Me diz, Joana. Como é que ele está?